A Dôsica A Dôsica, meu amor, a Dôsica A Dôsica, meu amor, a minha vida Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando, ficando muito legal Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal A Dôsica, meu amor, a Dôsica A Dôsica, meu amor, a minha vida A Dôsica, meu amor, a Dôsica A Dôsica, meu amor Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar-te um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar-te um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei, ao lembrar-te esse amor Por um dia, um instante, foi Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te estrego, te sujo, então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te toco no centro, te abro o tesão Brincando, bulindo, ardendo sem medo do prazer Cara de diabo, bondade e bebê É mesmo o luxo, é lógico que é sensual Eu vou ser pecado melhor do que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou Música 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 Ei, 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 ei Ei, ei, ei